E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui em viagem, né? Consegui trazer muitos vídeos durante essa semana pros senhores, justamente por esse quesito, né? Eu tô em viagem, mas é pro lado bom, né rapaziada? Tô aqui no Guarapari, né? Vou trazer alguns conteúdos pra vocês relacionados. Tô aqui fazendo uma trilha, uma trilha muito legal, vou mostrar algumas paisagens pra vocês aí. Galera, você já ouviu falar do K-Drop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO. Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente R$3 totalmente de graça, mais 5% de bônus. Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal. Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promo code DNXCSGO lá no K-Drop. Não esqueça de deixar o like, tá rapaziada? Se inscrever no canal aí. Bom que vocês já estão avisados mais ou menos. Eu tentei deixar vários vídeos produzidos pros senhores, mas não consegui. Entendeu? Alguns eu consegui. Praia... Praia do... Tem quiosque aqui também nessa trilha que a gente tá fazendo. A gente vai descendo aqui. Ficou com o pessoal aqui, não sei o que, esse pessoal aqui meio devagar, sabe? Aí a cada 5km para. 5km, eles andam dali de cima ali e já parou aqui embaixo aqui, ó. Vou descer aqui com vergonha aqui. Olha, olha, olha aí. Isso, eu tô meio doido, tá meio doido. Descendo aí, vou mostrando pra vocês aí. Algumas coisas da trilha. Tá descidão, f***. Ficou calado aí, porque o pessoal descendo aí, né? Então eu não queria atrapalhar a trilha da galera aí, né? E... Olha lá, galera, aqui tem a... Não é mato, não. Vocês devem estar achando que a gente tá no mato. A gente tá no mato, não. Tá mais praia. Tá na praia, ó. A gente vai descendo aí. Aí a gente não vai fazer aí, né? Tá quebrado aí, né? Nós temos várias praias aqui pra baixo. Pena ali. Eu acho que vamos, corre. Ah, eu tô cansado, velho. Valeu. Olha lá, agora fica quietinho. Depois de uma longa caminhada, a gente pode estar encontrando todos nós. Não é que a gente tá falando de boia, não é que ela apareceu, não é? Ah, eu tô cansado, chocada. Ih, Bruno. Vai lá, só, pra você ver, só. Bora, senhor. Ó, eu tô falando pra você ver, caralho. Vai, velho. Olha ali. Olha aí, eu tô falando lá, que eu tô falando. Como é que você acha? É fora a viagem. 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 Tá vendo? Vai lá, senhor. Olha lá, senhor. Tadinha, viadão. Ela tá de boa, senhor. Ela é de boa. Ela não tem verão, não. Ela só aperta assim até a próxima vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri